Por você eu parei de beber, por você eu parei de fumar, por você eu parei de sair pro pistão, eu larguei o baile de favela, pra ficar assistindo novela, só você quem mandava no meu coração, eu que era o cara do momento, fiquei só pensando em casamento, nossos filhos, cachorro, essas coisas de amor, mesmo assim você desgonfiava, eu mudei por você, você não deu valor, alô Rio de Janeiro, 5 quer saber, hoje eu falto pro pistão, se tu quer saber, hoje eu falto pro pistão, dig dig don, dig dig don, eu não vou beber mais água, só garrafa de chão, dig dig don, dig dig don, hoje eu vou pra cachorrada que pra isso eu tenho don, dig 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 don, Se tu quer saber, hoje eu volto pro cristão Se tu quer saber, hoje eu volto pro cristão Tiqui-tiqui-tong, tiqui-tiqui-tong Eu não vou beber mais água só Tiqui-tiqui-tong, tiqui-tiqui-tong Hoje eu vou pra cachorrada que pra esse bem eu não vou Tiqui-tiqui-tong, tiqui-tiqui-tong Eu não vou beber mais água só garrafa de chão Tiqui-tiqui-tiqui-tong, tiqui-tiqui-tong Hoje eu vou pra cachorrada que pra esse bem eu não Tiqui-tong, tiqui-tong, vai, 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 vai Tiqui-tong, tiqui-tong, vai, 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 vai Tiqui-tong, tiqui-tong, vai, 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 vai É o nego do borel e aqui é safadão É sucesso!